Olá, criativos e criativas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos montar a festa com os itens que eu disponibilizei gratuitamente pra vocês aqui no canal do tema Bolo Fofos. Chegamos ao final de mais um tema disponibilizado aqui pra vocês, tudo gratuito. E vamos montar aqui pra vocês verem, dica, ideia de como vocês podem usar então pra decorar uma mesinha. Vou usar essa mesa aqui, tá? E vamos montar aqui. Então, se tu já gostou, já deixa aquele like aqui pra tu não esquecer no final. E depois, se tu puder deixar um comentário aqui dizendo o que tu achou, eu vou amar demais. Bora lá pro vídeo? Então, né? Começando, vamos falar sobre o que nós temos aqui. Nós temos o painel que nós vamos colocar na parede. Eu vou colocar aqui nessa parede. Vou empurrar a mesa pra lá, tirar a cadeira, fazer naquele estilo, gente. Quando a gente monta só uma mesinha, acho que é mini table que fala, né? Mas só uma mesa. Essa aqui é uma mesinha de quatro cadeiras. Vou colocar ali. Colocar o painel ali. Nós temos também banderola. Assim, ó. Banderola com os parabéns que a gente pode colocar aqui embaixo do painel. Ou então, também dá pra você colocar aqui na frente da mesa que fica muito legal. Temos os display. Display nós temos esses dois que são os amiguinhos dos Bolo Fofos. E temos a árvore também. Nosso display, que olha só como é que dá pra guardar. Maravilhoso. Pra você aí que trabalha com festa, olha só que bacana. Porque você pode fazer os displays e depois guardá-los assim, ó. E ocupa bem pouco espaço. Esse meu aqui não tá plastificado, nada. Mas como eu já falei pra vocês no vídeo de quando eu mostrei o display, eu ensino pra vocês aqui no canal como plastificar. Então, tem um vídeo aqui no box de informações pra vocês verem como plastificar em casa. Sem precisar ter aquelas máquinas plastificadoras. Sim, gente, em casa, tá? Eu te mostro aqui como fazer. Sem ter máquina plastificadora. Tem aqui o nosso topo de bolo. E as caixinhas personalizadas, né? Que você pode fazer de todos os modelinhos. Ou então, você pode escolher entre os modelinhos, né? Nós temos aqui a caixa surpresa, a caixa mini cone, que ela é muito lindinha também. Todas elas tem aqui o passo a passo, tá? Essa caixinha triangular aqui, ó, gente, que também é muito linda. Fica bem bacana também pra você colocar kitzinho aqui dentro. Falei no vídeo. A ideia que eu dei até foi fazer um kitzinho colocando massinha, sabe? Ou até colocando tinta guache, giz de cera. Fica bem legalzinho. Temos também a nossa caixa milk, gente. Sem laço, ó. Ela tem o acabamento assim. E as caixas são com esse fechamento fácil. Então, é bem fácil pra você abrir e fechar. E tem a nossa caixa envelope. Isso aqui são os modelinhos... Ai, também tem essa aqui, né? Que nunca falta aqui. Que é a nossa caixa bombom, gente. A caixinha pequenininha. Muito lindinha. Se você for fazer um aniversário pequeno, vai ser só uma mesa posta. Um cafezinho. Você pode colocar no prato de cada um que vai participar da festa. Então, desse daqui com bombonzinho. Ou balinha, paçoquinha dentro. Você pode escolher. Então, fica bem legal. Essa não é o fechamento fácil. Essa aqui é colado. Mas as outras são fechamento fácil. Então, vamos parar de falar e vamos montar. Pra gente ver aqui como que vai ficar. Vamos começar, então, com o painel, tá? Nós vamos colar o painel na parede. Usando fita durex, fita crepe. Quando eu fiz o painel com vocês, até falei que a ideia do painel é fazer no papel sulfite. E a ideia mesmo é colocar ele aqui na parede com fita durex. Por isso que eu usei o papel sulfite normal. E não um papel mais grosso. Não fiz todo aquele outro acabamento por esse motivo, tá? Se você for colocar num acortinado, usa as dicas que eu falei pra vocês quando fiz o painel. Então, vou colocar aqui charutinhos de fita durex e colocar na parede. Fita durex e colocar na parede. Coloquei aqui, gente, olha só. E preguei aqui, ó, com fita durex. Daí, pra dar esse acabamento ali, você pode usar balão. Ou então, ó, eu vou usar fitilho, tá? Gente, fitilho é uma coisa bem bacana pra tu ter em casa de diversas cores. Dois reais o fitilho. Eu vou misturar esses três fitilhos aqui. E vou fazer como se fosse um pompomzinho aqui. Outro pompomzinho ali, pequenininho. Só pra dar aquela decorada. E tô usando essas três cores que eu considero que, sim, vai combinar aqui com o nosso tema da nossa festa. Então, aqui, gente, pra vocês verem, ó, pra fazer a medida, eu tô colocando assim, ó. Seguro aqui no dedo e dou uma abridinha e faço um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu sei que aqui eu tenho que cortar. Cortei, eu vou pegar, vou abrir e vou vir aqui no meio pra cortar aqui de novo. E depois, ele vai ser no meio aqui de novo que eu vou fechar pra ele ficar os pomponzinhos. Mas, então, ó, fiz todos eles os cortes iguais. Então, eu vou colocar agora intercalado. Se tu tiver mais cores, também dá pra fazer com mais cores. Usa a cor aí que vai combinar com a tua decoração, por favor, tá, gente? Usa a cor que vai combinar aí com a tua decoração. Mas esses fitilhos, eles são muito baratos, gente. Vale muito a pena tu ter aí pra fazer. Tu usa até, ó, eu usei o fitilho pra fazer a banderola também. Tu pode usar também fita de cetim pra fazer a banderola, como eu já falei. Mas, tu tendo ele aqui, ó, tu faz a banderola, tu faz a decoração. Então, tu consegue fazer uma decoração gastando muito pouco. Não vou te dizer gastando nada, porque você vai ter as impressões, né? Vai ter as coisas que tu vai usar. Mas, tu consegue fazer, sim, muita coisa bacana, ó. Agora, aqui no meio, eu vou vir e vou amarrar aqui. Tá? Vou dar um nozinho aqui. Daí, aqui é a cor, independente, tá? Tô usando essa cor aqui, mas independente. E agora, a ideia é aquela ideia que a galera de 1990 lembra muito de fazer nos pacotinhos de presente. Segura aqui, pega a tesoura e puxa. Ele vai fazer esse... Como é que a gente chama? O caixinho, né? Ó, tu pode colocar mais também, né? Quanto mais, mais coloridinho, mais cheinho vai ficar. Tô fazendo aqui só com essa quantidade aqui, mas já vai dar um belo efeito aqui. Daí, tu vai puxando um por um, tá bom? Ó, puxa um por um. E tu tá vendo? Tu segurou, puxou. Quando ele volta, ele já volta fazendo os caixinhos. Olha que lindinho. Olha que fofurinha, gente. Fica muito legal também esses detalhes, né? São detalhes que fazem a diferença na tua decoração final também. Mas, se você não tiver, não se preocupa também. Vamos dizer, Deise, eu não tenho balão e não tenho fitilho. Eu fiz a minha banderola usando fio de crochê. Tu pode tentar fazer pompomzinho com fio de crochê. Ah, mas eu não quero fazer, Deise. Tu pode pegar só ali na pontinha, fechar ele bonitinho. Tentar dar uma ajeitadinha na pontinha. Olha só que lindinho que ficou. Agora, vai pegar esse pompomzinho e vai colocar aqui, ó. Pra ele ficar assim. Peguei essa pontinha que tinha aqui também. Fiz o mesmo caixinho. Colei ali. E olha só que legal. Agora, é fazer do mesmo jeito lá no outro lado. Dois ladinhos ali, já com os nossos pomponzinhos. Gente, agora nós vamos pegar a mesa e vamos colar a mesa ali na parede. Ou tu pode deixar a mesa também um pouco à frente. Pro aniversariante vir aqui assoprar também a velhinha, né? Se você for colocar a velhinha no bolo. Mas eu vou colocar a mesa lá pra trás. Colocar aqui, gente, o bolo. Eu tenho aqui essa peça aqui que dá pra colocar o bolo aqui em cima. Um bolinho pequeno, né? Se você não tiver, não tem problema. Você pode colocar num prato, né? Eu vou colocar ali. E eu tenho essa base aqui, que é uma base de bolo fake já decorada. Aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu mostro como fazer, como decorar com EVA, base de bolo fake. Aqui no canal eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa decoração aqui, gente. Vai ser o vídeo que vai sair amanhã, tá? Mostrando pra vocês essa decoração. Eu fiz essa base aqui pra um outro tema. Mas que a gente pode muito bem usar pra esse tema. Dos bolo fofos, pocoyô. Vários temas a gente consegue usar, gente. Essa base aqui decorada deste jeito aqui. Então, voltem aqui no canal pra você ver amanhã. E se você já tá mais pra frente vendo esse vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui no bloco de informações decorando essa base aqui, tá bom? Então, tá aqui. Agora, nós vamos vir com o nosso topo. E vamos colocar o topo do bolo aqui no meio. Coloquei o bolo um pouquinho mais pra cá, gente. Daí eu abri um pouco mais aqui pra subir um pouco mais as minhas bandeirinhas. Desconsidera essa tomada ali, tá? Coloquei então ele pra cá, certinho. E agora nós vamos pegar o display. O display, gente, é só você montar aqui atrás. E daí, aqui, ó, quando você estiver na festa, como por causa do vento, tudo, você coloca aqui atrás, gente, um pacotinho com areia ou com brita, tá? Eu vou colocar aqui e vou vir com a arvorezinha e vou colocar ali do lado também. E você pode vir também, gente, e decorar com outros itens que você tem em casa. Graminha, buchinho. Eu vou pegar ali uns buchinhos pra colocar aqui na mesa também. Ó, vou deixar eles assim e vou pegar um buchinho também. O bucho, normalmente, ele é assim, né, gente? Ó, o bucho, ele é deste jeito aqui. Eu gosto de separar os meus e a gente pode usá-los na mesa. Fica legal, assim, usar ele em formas aleatórias. Ó, eu posso colocar aqui no meio entre eles, tá vendo? Fica bonitinho também, ó, entre a arvorezinha. Aqui você pode até colocar alguns pirulitos, se você quiser, também vai ficar legalzinho. E nós vamos colocar sobre a mesa agora, o quê? Os nossos personalizados. E você vai colocando eles de formas propositais. Você verifica se um não vai ficar escondido atrás do outro, né? Aqui, gente, daí a gente pode agora, colocando, né? Você pode ver formatos, pode deixar as caixinhas mais próximas, as caixinhas mais separadas. Aqui, ó, tu vai vendo, vai montando. Eu tô aqui, gente, vocês têm que pensar que eu tô aqui com um modelo de cada. Então, por isso que eu não consigo mostrar muito bem mais ou mais aqui, né? A composição do painel, o nosso bolo, os displays. Você consegue já ter uma ideia pra você aproveitar e arrasar aí nas festas aí. E olha só, gente, com itens de papelaria. Usando aí a criatividade, a gente consegue fazer muita coisa, né? E você pode aproveitar os arquivos que estão tudo gratuito, gente. Um link aqui, ó, no bloco de informações tem a playlist completa com todas essas caixinhas, display, topo do bolo, banderola, painel, tudo pra você assistir, baixar e aproveitar. Gente, muito obrigada por ter estado aqui comigo nesse tema maravilhoso dos bolofovos. Eu conto com a tua participação aqui pro próximo tema, que vai ser lindo, tanto quanto esse. E se tu quer ver outros vídeos, outros temas que já saíram por aqui, dá uma olhadinha aqui no canal. Temos outros tantos temas por aqui. Eu te espero então aqui amanhã pro vídeo deste bolo aqui, bolo fake. Vai ser bolo fake do tema meios de transporte, gente. Carrinhos, caminhãozinho, muito legal. E eu mostro pra vocês tudo certinho como fazer pra encapar. Pra tu ter uma base assim, ó, que vai dar pra muitos temas, gente. Pra você que trabalha com festas personalizadas, olha só que bacana. Tu pode fazer e olha que lindo que fica. Daí a mamãe pode vir aqui, ó, e colocar aqui o que, gente? Uma velinha. E olha só como tu pode arrasar com papelaria na hora de fazer a tua festa criativa. A criatividade é maravilhosa, né? Então, muito obrigada por ter me acompanhado. Fiquem com Deus. Um beijo. Foi muito bom ter vocês comigo aqui nesse tema Bolo Fofo. Até a próxima. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto